E aí pessoal, boa noite! Bom, estou prestes a cometer um crime Vou jantar no McDonald's Só espero não encontrar nenhum aluno aqui, entendeu? Porque sempre que eu vou ao McDonald's eu dou azar de encontrar algum aluno E aí eles falam sempre assim Ah, comendo no McDonald's Estou entrando no McDonald's, pessoal Minha preguiça bateu forte hoje, fazer o jantar aí Acho que vou comer esse aqui, Big Mac original É o seguinte Eles estão com uma promoção Se você comeu o Big Mac essa semana, esse mês, acho que esse mês Você come o grande Big Mac pelo preço do Big Mac normal, entendeu? Então acho que é essa que eu vou usar para mim, não quer ver? Aí consegui convencer a minha mulher a comer também, entendeu? Espera aí, espera aí, vamos ver Olá, bem-vindo à McDonald's Por favor, avança ao próximo posto de atendimento Nossa, que zé mané, meu Não sabia que era aqui Eu acho que é aqui, deixa eu ver Olá, boa noite Olá, boa noite Eu queria dois menus do Big Mac, só que é aquela promoção do Grand Big Mac, não é isso? Sim, sim A bebida? É, bebida cola zero Sim Sem gelo, por favor, os dois copos Sem gelo nos dois, não é? É, e a batata grande As duas é cola zero? As duas cola zero As duas tem gelo, correto? Sem gelo E a batata grande, por favor Batata grande? Isso Nos dois? Nos dois E mais? É só isso mesmo Ok, fica então a 11 horas, só avançar, obrigado Obrigado, boa noite Galera É pra arrebentar logo o fígado, entendeu? Batata grande E Big Mac gigantesco Vamos ver, vamos ver, vamos ver Deixa eu apagar aqui A parada Boa noite Quanto é que é? 11 euros Não, não, obrigado Tchau Tchau Valeu, obrigado Boa noite, obrigado Rapaziada, ficou 11 euros 11 euros, 2 menus Com batata grande E o Big Mac gigantesco Nossa, acho que eu não como um Big Mac Acho que uns 2 anos Boa noite Obrigado Obrigado Boa noite Nossa senhora Animal Bom É isso aí, agora vou papar Estava falando, eu já não como um Big Mac Acho que há uns 2 anos galera Hoje eu vou matar a vontade, entendeu Na verdade isso é a propaganda Eles estão fazendo essa propaganda Do Big Mac original E aí está em todo lugar pela cidade Aí eu vi a foto e falei Não, eu quero um Ai meu Deus Bom, eu vou me esconder aqui Para ver se eu não encontro nenhum aluno Pessoal, 11 euros Dois menus Dois combos Completos Do Big Mac Quanto é que custa aí No Brasil Escreve aqui embaixo nos comentários Beleza pessoal Vou desligar que eu não posso dirigir Com o celular na mão Grande abraço Vou comer Então, eu vou me esconder aqui Então, eu vou me esconder aqui